Quem está em casa me acompanhando? Falamos de desemprego, falamos de empresas que estão se adaptando à realidade para conseguir ganhar uma grana a mais, conseguir recuperar prejuízos, enfim. E tem por isso que tem algumas empresas que estão aí num bom momento e estão contratando. Separei vagas para você, então atenção quem é de Arassatuba, Prudente, Rio Preto, tem vagas de empregos para essas cidades, separei algumas delas e compartilho com você agora. Presidente Prudente tem vagas para torneiro mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar geral e motorista. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo no e-mail balcão-presidenteprudente.sp.gov.br. Em Rio Preto há oportunidades para agente de limpeza, ajudante geral, auxiliar de produção e vendedor. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão-empregos. Já em Arassatuba há vagas para empacotador, repositor, mecânico e eletricista. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho fica na rua Valdemar Alves, número 50.